e fala aí pessoal beleza everton game 6 mais um vídeo aqui e dessa é isso pessoal também aqui com mais vídeo aqui de Warface e bom antes de tudo eu só queria pedir muitas desculpas porque o vídeo que eu postei de Warface foi o último que eu postei agora ele ficou totalmente bugado primeiro minha intro ficou bugada a da Firdom não mas só minha intro ficou bugada a câmera da coisa parecia que eu tava gravando eu peguei uma câmera aqui e fiquei gravando meu monitor então eu queria pedir muitas desculpas para vocês por não terem ficado aquele vídeo né normal padrão né porque provavelmente tá tudo bugado aqui aquele vídeo pessoal eu esqueci eu sempre conto o termo de renderizar o vídeo eu vejo para ver se ele ficou sem nenhum defeito algum bug que aconteceu com esse só que das vezes eu esqueci e eu fui ver só na última hora mas bom antes de tudo pessoal vocês podem estar vendo aqui ó ué por que você tá com a M4 por que pessoal porque vamos fazer aqui um teste na arma iniciante aqui pessoal a arma de inicio é que quando você inicia o jogo pessoal vamos ver ó já matei um vai ai explosão maldita eu vou pá cai a cra Lan foi rasteira a é desculpa st sciences que Free eu acabei de arrumar aqui meu fone e pronto agora sim bora que zelf bora vamos ver se nosso time vai ganhar ou vai perder nosso time é oД vermelho Ferrou Vamos ver Ah essa arma aqui tem pro cabala Não to acostumado Tô vendo que vou tá acabando trocando de kit Eita Ah vou trocar de kit Só porque sério Não adianta ter equipado essa arma Até então comprei uma outra arma Que era pra mim tá vendo como que eu ia sair Acabei me saindo muito mal Mesmo O cara fica parado Certinho Bora aqui vamos ver Ah Volto ali do meu lado Maldito Bora spawnar Vamos ver se eu consigo levar o time Tô 2 barra 3 Tá negativo Mas bora deixar ele positivo hein Eita tem 3 Ai não vale Mas também ó O time inimigo tem 2 a mais Não vale Não vale isso Injustiça Desigualdade Muita desigualdade Os cara também é viciado Olha as patentes deles Vou de sniper Só de zoeira É vai dar merda Já to até vendo Olha a merda que eu vim fazer hein Ó Que que esse cara tá fazendo aqui velho Hum Hack O Meu Deus O cara é muito burro Nossa Eu aperto ele pra dar ajuda a ele Mas não Ele coisa Desbloqueia de novo Bora ficar aqui ó Ah Ah Opa Ah Tenho quase nada de arma De munição então não compensa Mole Ai Ah Ah Qual é matei Matei um Hihi Ah Maldito Me deu hs Que merda Hum Depois bora de médico Depois já Vou até arrumar aqui Deixar com o médico Vamo Vamo rushar de sniper vai Eta Ah Dois tiro que mata Por que não matou? É É Não gostei não Hum Injustiça cara Nossa cara Do lado dele ele não viu Véi Cê 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 Toma Toma Ah Maldito Ah O cara deu rasteira em mim Ah não Ah Ah Toma Ah Granada Mano acertei o tiro como assim Não não Olha nosso time pessoal Depois não sabe porque nós perde Nossa Três Contra nós Ah Desgraça Olha lá Meu Jesus Ah Tô de médico Ah Tô de médico Ah Tô com a arma que eu gosto Tchê Só que tá com pouca bala Ali Ah não Bem Olha ali Tinha uma claymore Como que o cara não morreu véi Que roubado véi Na moral Tchê 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 Véi Na moral Como assim Cara Se não morresse também era hack né Pô Ah Como assim Véi O tiro não tá acertando Véi O tiro se espalha jogo Que isso mano Que shotgun é essa véi Ah Sabia Eu olhei rápido assim Depois que percebi Claymore Tch Fuck Ah Meu Deus Como assim o cara tá pulando Mais rápido que eu Como que eu não consigo Melhor sair daí cara Que vai ter altas tretas aqui Ah Mano o cara não morre véi Meu Deus Eu sei ó O que você tá fazendo aqui Vai farmar nada não Pô Ah Meu Jesus Mano tem como Tem cara que caga véi Que desgraça mano De jogo injusto pô Olha dois contra a Massa laxinha Mano eu tirei na claymore Como que não acertou Como que não acertou nenhum tiro na claymore véi Shotgun que não espalha véi Ah não Jesus o cara não morre Meu Deus Meu Deus Essa daqui acho que foi a partida que eu mais joguei que foi injusta Na minha opinião pessoal Sério Ah legal Quando tá faltando 30 segundos que entra a sala Na pistola não Na pistola não Sai Pistola não Pô Ah Infeliz Mas tomou também Levou Acabou o tempo Ah eu fiquei primeiro 20 barra 22 Mas foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay A gameplay mais injusta que eu joguei na minha vida de Warface Que essa shotgun Não espalha o tiro Mas tudo bem né Tudo bem né Se o jogo quer assim Mas vamos só Espero que vocês tenham gostado É isso Falou Fui Tchau